Olá, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer um organizador para escrivaninha. Essa ideia aqui eu trouxe pensando mais para o dia dos pais, né? E para o dia dos professores. Então, eu vou fazê-lo assim, bem masculino mesmo. Para fazer esse trabalho, eu vou usar dois CDs, né? Vou usar três copos desse aqui, ó, copo de molho, né? De tomate. E vou usar também EVA verde. Esse verde aqui, ó, um verde água. Eu vou usar tinta verde inverno. Verde inverno, verde alecrim que chama, verde alecrim. Vou usar também cola para isopor, né? EVA. O primer, né? Eu vou usar primer para metais e vidro. Vou usar também viés preto. Vou usar esse viés aqui, ó. Mas aqui é só uma sugestão. Vocês podem decorar da forma que quiserem. Vou usar também um guardanapo. Esse guardanapo que é no tema, assim, de carros, né? Ó, carros antigos. Então, vou usar guardanapo também. E aí, vamos iniciar encapando, né? Esse CD aqui no EVA. Eu já encapei de um lado, ó. Agora, eu vou encapar do outro. Eu vou usar essa cola aqui para colar o CD, ó. Eu gosto mais dessa cola aqui do que a cola branca. Então, eu vou espalhar ela aqui para nós colarmos o CD aqui no EVA. Agora, eu vou colar. vou suspender a câmera um pouco. Agora, eu vou cortar. Ficou assim, ó. Agora, eu vou passar a cola aqui, ó. Vou passar a cola aqui na junção aqui. Essa mesma cola aqui, ó. Eu vou passar a cola em todo ele aqui, ó. Eu já passei a cola aqui tudo. Agora, eu vou colar esse viés aqui, ó. Eu vou posicionar ele no meiozinho aqui, ó. Vou colar o meio aqui. Depois, a gente volta colando as beiradas aqui, ó. Olha, eu passo aqui em cima aqui, onde eu vou sobrepor aqui, ó, um pouco. Então, eu colei aqui, ó. Agora, eu vou passar aqui, ó. De um lado, de um lado e outro aqui, ó. Eu vou passar desse lado aqui. Depois, eu vou virar o CD e vou passar do outro lado. Eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu vou fazendo isso aqui, ó. Ele vai colando, ó. Ó. Agora, eu vou fazer isso aqui do outro lado aqui, ó. Colei de um lado e outro, ó. Ficou assim, ó. Agora, eu vou passar essa tinta verde elecrim aqui no copo. Eu já dei o demão de praia. Agora, eu vou dar uma demão desse verde aqui, ó. Se eu achar que precisa, eu dou mais uma demão do verde. Mas, eu acho que uma demão só vai ser o suficiente, ó. Uma demão desse verde. E eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passar em todo ele. Vou aguardar a secagem. E volto pra mostrar como que ficou. Pra gente prosseguir. Eu já pintei, ó. Dei duas delas. Não sucou assim, ó. Agora, nós vamos colar, né? O carrinho aqui, ó. Esse carrinho, pra tirar do guardanapo aqui, ó. Eu tiro assim, ó. Rasgando aqui, ó. Eu vou rasgando assim, ó. Bem rente a figura aqui, ó. E assim, eu, 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 eu retiro aqui, ó. A figura. Primeiro, eu tiro os dois papéis que tem aqui, né? Porque o guardanapo tem dois papéis, ó. Aqui embaixo, né, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem um, né? Um, dois. Então, eu tiro, aí fica só o guardanapo. Eu vou rasgando aqui, ó. Eu rasgo. E aí, eu vou, eu vou colar aqui, ó. Eu vou colar com cola. Chama multicolagem, né? Mas, se vocês não tiverem esse multicolagem, não é problema. Podem usar. Podem usar a cola branca mesmo, ok? Não é problema, ó. E eu vou, vou posicionar ele aqui, ó. O rumo aqui do outro, ó. Eu vou posicionar ele aqui, ó. E eu vou passando esse multicolagem aqui em cima, ó. Eu vou pegando do meio pras bordas, assim, ó. Vou passando delicadamente, assim, ó. Pra não rasgar o guardanapo, né? Pra não ficar rugas. Ó. E eu colo. Todo ele aqui, assim, ó. Essa cola aqui, esse multicolagem aqui, vocês podem passar no copo todinho aqui também, ó. Eu não vou passar, não, porque eu quero agilizar, ó. Porque ele impermeabiliza. E vocês podem passar em todo o copo. Não só no desenho, como em todo o copo aqui, ó. Ó. Então, eu passei, ficou assim, ó. Agora, eu vou acelerar a secagem aqui com o soprador. Pra gente prosseguir. Secou, aí, ó. Então, ficou assim, ó. Eu colei esse daqui, o outro de cá, ó. São carros antigos. Aqui eu vou fazer uma pequena sombra, aqui com marrom. Eu vou usar tinta PVA marrom. E vou fazer uma pequena sombra, aqui no chão, aqui embaixo, aqui, ó. Do carro, aqui, ó. Tirar o excesso aqui. Ó. Ó. Ó, ficando assim, ó. É uma leve sombra, aqui, tá? Simular o chão, aqui, né? Ficou assim, ó. Agora, eu vou fazer, assim como eu passei aquele viva ali no CD, eu vou passar aqui na beirada do copo também, ó. Vou passar aquela cola aqui. Na beiradinha aqui, ó. Eu vou passar aqui, em toda a volta, e vou colar aquele viés. Assim como eu fiz no CD, eu farei aqui também. Eu vou colar aqui e volto, ó. Então, eu vou colar da mesma forma aqui, ó. Pego aqui no meiozinho aqui, ó, e vou colando, ó. Ó, como eu vou usar cola quente pra colar isso aqui lá no CD, eu vou... Lixar aqui com a lixa um pouco mais grossinha, o fundo aqui, ó, dos três copos que eu vou usar pra colarmos lá, ó. Então, já... Lixei todos, ó, o carão assim, ó. Agora, eu vou colocar esses dois CDs aqui juntos, aqui, ó. Colocar as emendas pra esse lado aqui, ó. E eu vou... Usar a cola quente pra colar aqui, ó. Então, eu vou colocar um copo aqui no meio, aqui, ó. E os outros aqui, ó. Então, eu vou colar o do meio primeiro, pra eu distribuir bem espaço, né? E aí, eu colo em seguida os outros. Posicionar bem os carrinhos aqui, né? De forma que eles vão ficar pra frente aqui, ó. Então, deixa eu colar o primeiro copo aqui. Vou passar a cola aqui, vou passar, colocar a cola quente aqui no meio, aqui, ó. Vou colocar bastante, porque o copo tem uma beiradinha alta aqui, né? Porque... Pra possibilitar a colagem aqui, ó. Deixa eu ver como é que vai ficar a distribuição dos carrinhos aqui. Isso. Agora, eu vou colar os outros aqui, ó. Colocar bastante cola. Por causa da beiradinha alta do copo aqui, ó. Deixa eu botar mais um bastão de cola aqui. É tão difícil, né? Lembrancinha pra homem. Então, aqui fica legal, né? Pra o dia dos pais, para os professores, né? Se o pai for trabalhar no escritório, ou se ele for um pintor artístico, né? Aqui serve pra colocar, pra organizar, guardar pincéis e guardar... Caneta, né? Caneta, lápis. Então, é... É uma coisa simples. Ó, e assim ficou, pessoal. Eu acho que... Deixa eu olhar aqui. Eu acho que é legal botar alguma coisa aqui embaixo, aqui, ó. Pra endurecer. Eu acho que eu vou buscar um palito de picolé pra colocar aqui, ó. Então, pessoal, colei, ó, os palitos aqui, ó, pra reforçar, né, ó. Então, ficou assim, ó. De um lado. De outro. Ó, então aqui, ó, pode colocar pincéis, né? Pode colocar... Ó, caneta, lápis, né? Então, assim, é bem legal pra organizar, né? A escrivaninha, ó. Acho que é um... Uma lembrancinha legal, né? Útil. É muito difícil, né? Fazer... É... Lembrancinha masculina, assim, né? Mas aí, eu acho que ficou legal, aí, ó. Ó. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, ó. Quem gostou, dá um joinha. Quem... Quem tá chegando agora, que não é inscrito, se inscreva no canal. Clica no sininho pra receber as notificações. E gratidão a todos vocês que estão sempre por aqui. Me prestigiando com o tempo e com a atenção de vocês, a audiência de vocês. Gratidão a todos. Fiquem bem. Fiquem em paz. Até a próxima. E tchau. Tchau.